Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês muito especial que é um vídeo mostrando pra vocês um pouco do meu trabalho. Gente, meu trabalho é um trabalho lindo, trabalho digno, eu adoro vender as coisas eu adoro trabalhar com vendas, agora adoro me comunicar, então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco das coisas que eu vendo desde já digo que são lingerie, crochê e avô in natura, é isso que eu vendo eu também vendia folheado gente, brinquinho folheado né, só que agora eu parei de vender um pouco dei um tempo, porque o pessoal daqui são assim, eles compram por um período, depois param de comprar porque já tem de tudo e depois começam a comprar de novo, então eu vou nesse ritmo né esse capítulo todo bagunçado e daí gente, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu vendo, eu ganho meu dinheirinho com isso e eu tô gente, colocando currículo também, porque eu quero conseguir um emprego, eu quero trabalhar né um trabalho formal, mas sem parar de vender minhas coisinhas, porque eu ganho bastante dinheiro com isso e o pessoal aqui da rua já está acostumado a comprar as coisas comigo né e já são meus clientes fiéis e vocês são meus amigos fiéis também né gente e o pessoal já está acostumado, então eu ganho sempre meu dinheiro e ir por fora com isso mesmo trabalhando, o pessoal gosta de comprar comigo porque o pessoal me acha muito simpático, aqui na rua todo mundo gosta de mim gente e eu também gosto muito, o pessoal daqui da rua, eu não saio pra vender eu não sou aquele tipo de pessoa que sai pra vender as pessoas vêm até a minha casa comprar comigo e vêm pagar também só quando dá algum probleminha de não pagar direito é que eu vou buscar o dinheiro na casa né vou cobrar, porque é assim gente, também ninguém recebe nada de mão beijada né mas as pessoas daqui até que são calmas sabe, pra pagar essas coisas do tipo e eu vou mostrar aqui pra vocês gente não reparo gente, minhas coisinhas são simples mas é assim que eu ganho meu dinheirinho por enquanto que eu não estou trabalhando e eu vou mostrar pra vocês tá bom gente eu já estou espalhando o currículo aí por todo canto claro que eu não estou colocando em lugares que eu não gosto de trabalhar eu coloco em lugares que eu vou me dar bem, que eu vou gostar de trabalhar porque eu já tive experiências trabalhando em lugares que eu não gostava e não foi uma experiência muito boa então vamos lá pro vídeo deixar de enrolação né gente aqui galera, olha aí essa aqui é minha caixa de produtos esses produtos aqui tem, só tem na Natura mesmo essas 5 caixas de sabonete e o restante é tudo da Avon gente, porque que eu gosto de ter muito desodorante como eu falei, que eu falei desse desodorante aqui de outro tipo também porque o pessoal pede muito desse tipo de desodorante e eu gosto de ter desodorante em casa porque as vezes a pessoa não quer esperar pedir na revista e já tem em casa caixa de sabonete também é muito bom já tem em casa pra quem vende né, já é muito bom ter em casa por quê? porque as vezes a pessoa quer dar um presente de aniversário quer dar alguma coisa e você já vende pra pessoa dar de presente né eu também vou comprar gente papel de presente pra quando a pessoa vier comprar né eu já, eu já ter aqui em casa aí aqui também algumas coisinhas da Avon óleo de cabelo vocês até viram na abertura de caixa aí tem essa lixa pra pé esses hidratantes aqui ó gente muito legal muito cheiroso também aí tem esse creme aqui pra olheiras ó da Solutions tem brilho aqui embaixo também ó tem brilho e tem muito desodorante tem esse creme aqui também da Nutri Plus que é da, de manteiga de cacau eu acho é, pra pele seca muito bom também tem esse perfume aqui da Musque ó eu gosto de ter em casa também que é pra me revender aí o pessoal vem gente já vem, olha logo aqui na caixa né e olha o que que quer e compra quando eu não tenho faz pedido aí tem esse perfume também Aspire né e aqui gente as coisinhas da Avon que eu tenho tem esse Musque também que é daquele Musque que vem que ele é de vidro tem esse também ó aí a pessoa já vem eu já tenho produto aqui pra me vender né ele é muito cheirosinho esse Musque aqui aí gente tem Rolon ó Rolon vários Rolon vários tipos ó eu gosto de sempre ter em casa que é uma coisa que o pessoal compra muito né gente o pessoal gosta de Rolon né aí eu tenho Rolon e tem desses creminhos também ó eu gosto de ter esses creminhos aqui tá vendo aí tem esse tem esse outro escondido aqui também aí o pessoal já vem e olha na caixa o que que quer e eu vou mostrando também né fazendo a minha propaganda e caixa de sabonete da Natura tem essas aqui que eu né dá todo dia tem essa aqui de algodão ó o pessoal gosta muito e quem vai dar de presente gente a caixa de sabonete da Natura é um presente muito bom e às vezes você não tem tempo de ir na rua comprar aí o pessoal vem e compra aqui eu deixo minha caixa sempre organizadinha pra quando vem alguém ver né agora que eu baguncei aqui mostrando pra vocês e a minha caixa é essa agora eu vou mostrar o restante das coisas gente e eu sempre gosto de ter saquinho preto olha eu vou juntando das compras mesmo ó tem vários saquinho preto aqui que é pra colocar os produtos das pessoas dentro né e eu vou juntando esse saquinho menor e deixo aqui dentro da caixa que é pra mim e dar pra pessoa e eu gosto de ter também papel de presente porque às vezes a pessoa quer comprar o presente já tem um saquinho né é uma dica muito boa aí pra quem vende aí eu vou fechar aqui olha eu coloquei até aqui na minha caixa ó caixa produtos da Avon nada a ver né gente isso aqui era a caixa que vem minha lingerie dentro aí eu peguei passei meus pedidos tudo pra cá minhas coisas né gente e eu vou mostrar pra vocês o restante das minhas coisas aí eu vou fechar essa caixa aqui né que não vier ao caso e vou mostrar o restante das coisas gente aqui tem os crochêzinho ó pra vocês que não viram o vídeo de crochê que eu trouxe do Ceará vai lá assistir que tá muito legal eu não vou mostrar peça por peça pra vocês mas aqui ó tem muita coisa de crochê tá vendo tem tem esse caminho de mesa aqui ó pra mesa de quatro cadeiras muito lindo também ó bonito pra caramba tem esse caminho de mesa também ó de florzinha aqui ó gente tem hora que eu penso até abrir uma lojinha virtual sei lá mas eu não sei se vai dar muito certo né aí tem esses paninhos aqui também ó esses redondinhos gente já vendi bastante coisa pra vocês verem daquelas coisas aqui ó três por quinze reais ó tá vendo eu já coloco até o preço que é pras pessoas ficarem mais fáceis de ver tem esses aqui ó que é dois por quinze tá vendo ele é redondinho ó botei até aqui quinze reais tá vendo eu tenho etiqueta de preço então eu boto os preci nas coisas gente gravar com uma mão e abrir os panos com a outra é muito ruim eu sempre falo isso nos meus vídeos eu tenho que comprar um tripé deixa eu arrumar dinheiro gente que eu vou comprar meu tripé se Deus quiser e ó tá vendo gente esse paninho aqui como é que ele é bem bonitinho ó é dois por quinze reais aí tem mais coisa de crochê aqui gente esses aqui foi os que eu fiz olha vou mostrar pra vocês é os panos de prato que eu fiz ó esse aqui foi os que eu fiz tá vendo eu que fiz esse barradinho de crochê porque como eu tinha falado no vídeo lá no Ceará os crochê tava muito caro vocês viram aí do vídeo também né gente quem assistiu quem não assistiu vai lá assistir que eu comprei linha no Ceará pra fazer crochê então eu faço e vendo os panos a quinze reais quinze reais eu acho um preço bom não acho caro porque dá muito trabalho aí eu fiz esse olha gente esses aqui foram os que eu fiz né que eu já tinha mostrado um vermelho pra vocês aí fiz esse verdinho olha muito bonitinho gente eu sei fazer crochê muito bem e eu gosto de fazer bico em pano de prato mais um vermelho e um azul aí aqui são os panos de prato né tem mais coisa aqui também que veio do Ceará gente ó que eu não vendi ainda isso aqui também é caminho de mesa gente eu não vou abrir porque eu mostrei tudo pra vocês no último vídeo né tem puxa saco ó puxa saco vocês já viram tudo isso no meu último vídeo então vão lá assistir que tá muito legal eu mostrei roupa eu mostrei tudo que eu trouxe sei lá vou deixar na descrição do vídeo que é pra vocês não perderem tempo e ir lá ver vou guardar agora os crochê e vou mostrar o restante das outras coisas aqui gente a outra bolsa ó cheia de lingerie aqui que eu compro botei nessa bolsa aqui de big festa e tem também esse short aqui que eu tava vendendo roupa aí tem esse sobrou esse short aqui eu deixei aqui né caso eu consiga vender pra alguém deixa eu arrumar aqui pra vocês verem ó só que ele é tamanho 44 eu não conheço ninguém que usa 44 ele não é 68 reais não gente tô vendendo 40 reais isso aqui é porque tava em promoção um short eu comprei pra vender e eu tô vendendo a 40 reais gente é muito lindo olha tá vendo aí eu vou mostrar pra vocês o restante das coisas essas coisas já estão tudo etiquetada com preço eu já vendi bastante coisa só tô mostrando agora porque quando eu criei o canal eu já tinha comprado então é sobrou esse restante de coisas mas eu já ganhei bastante lucro vendendo vou mostrar pra vocês aqui olha gente já botei aqui no chão tem muita coisinha bonitinha eu vou tirar só algumas pra vocês verem ó tem essa camisolinha aqui tá vendo gente tem essa camisolinha que vem com esse shortinho aqui olha como é fofo muito bonitinha ele é tamanho G aí eu vou colocando aqui daqui a pouco eu guardo tudo tá gente aí tem esse chutinho aqui também tá vendo tá 22 reais ó muito bonitinho aí aqui é parte das coisas que eu vendo né aí tem esse outro aqui também ó esse chão separado tá 26 ó bonitão ele é tamanho GG eu acho é GG ó aí tá aqui gente eu já coloco preço em tudo ó tá vendo mas eu sei o preço a minha coisinha é tudinho e eu vou sempre mostrando a minha vizinhança aqui isso aqui é calcinha ó isso aqui é um shortinho daquele daquele shortinho de usar por baixo de vestido tá vendo é desse shortinho de usar por baixo de vestido tem cueca bosta aqui também tá vendo ó eu vendo coisa pra homem coisa pra mulher então 15 reais essa daqui é daquelas bem boa com uma fibra bem boa ó tem também tem camisolinha ó mais camisolinha aqui ó tá vendo esse é o shortinho olha gente é muito bonitinho olha essa camisolinha aí vem com esse shortinho aqui de usar por baixo olha muito bonitinho gente eu tô mostrando essas coisas pra vocês porque às vezes eu falo pra vocês que vendar porque às vezes eu falo pra vocês gente que vendar eu venho realmente vendo olha muito bonita né essa calcinha aqui ó nove reais ela é daquela pra quem gosta de calcinha maiorzinha né muito boa também e aqui eu já vendi muito isso aqui só é parte das coisas aqui também é outra calcinha ó que eu coloquei preço gente essas coisas aqui o preço tá um pouco elevado sim porque foi eu já comprei bem carinha essas coisas entendeu que eu comprei pela internet paguei frete tudo então saiu bem caro eu vou mostrar mais algumas coisas e vou encerrar o vídeo por aqui tá aqui gente tem até esse tipo de cueca aqui que é bem antiguinho né quase ninguém gosta de usar esse tipo de cueca mas eu compro assim mesmo que eu gosto de atender a todos os gostos aqui outra cueca box olha gente esse conjuntinho que fofo tem esse tem ele na cor na cor rosa ó tem ele nessa cor aqui também ó rosa e tem ele nessa cor vermelha tá vendo eu comprei os dois tipos um é P e um é M esse aqui é o M e esse outro aqui já é P que é o menorzinho tá vendo mas é muito fofo também olha lindo eu achei super fofo aqui também é camisola outra camisola outra camisola aqui ó outro sutiã daqueles também gente tem várias coisas então esse é um pouquinho do meu trabalho pra vocês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente fez com muito carinho muito amor e pra incentivar né vocês também que não tem que não trabalham a vender as coisinhas de vocês né gente pra ganhar um dinheirinho e meu povo me perdoem essa câmera travando aí porque eu não tenho tripé gente então fica complicado pra me inventar aqui fazer alguma coisa mas essas são as coisinhas que eu vendo um beijão no coração de cada um e fiquem com Deus fiquem na paz de Cristo com o outro e a duas ? e com